Um homem e uma criança morreram quando um carro caiu sobre uma casa no centro de Caturgia. É porque tá à noite ali, né? Como a imagem é a imagem assim, a pessoa grava no celular, acaba não dando pra gente enxergar direitinho, mas o Fantônia tem detalhe aqui, o veículo despencou de uma altura estimada de 50 metros. Essa imagem é mais clara, a outra que mostrou, 50 metros. Despencou e caiu sobre o imóvel, né? Outras três vítimas ficaram feridas. O repórter Fantônia Pesso tem as informações do caso, até pra gente saber, né, Fantônia, se as pessoas mortas estavam nesse carro ou se são as pessoas que estavam na casa. Que acidente inusitado e terrível, Fantônia! Exatamente, né, Comédio? E aí eu vou começar justamente pela dona da casa. Você imagina você tá numa cidade igual Caturgia, tranquilo, tranquila, a pessoa tranquila, dentro de casa, a casa abaixo de uma encosta com a altura estimada de 50 metros e de repente um estrondo. Você tem a impressão de que o mundo acabou. E aí quando você vai observar um carro, olha aí o carro, dentro de casa. E foi o que aconteceu no centro de Caturgia nesse final de semana. Um carro despencou de um barranco com a altura estimada de 50 metros e no momento do acidente, em Nicomedes, morreram o Gilberto Rodrigues dos Santos, apareceu a foto aí do seu Gilberto, de 46 anos, e uma criança de 11 anos, De Willi Vitória Araújo Santos. O detalhe, Nicomedes, o que foi que aconteceu? Segundo informações, que foi relatado pela polícia, o motorista do veículo, o Messias Neves Rodrigues, de 42 anos, que está internado em um hospital aqui em Teoflotone, o veículo teve um problema e ele não conseguia dar partida no motor. E aí, o que a gente chama de fazer o carro pegar no tranco. O que que é? Você coloca o veículo, dá uma embalada nele, para que ele possa pegar, às vezes, talvez um problema de bateria. Só que, alguns veículos Nicomedes, eles têm características muito interessantes, que quando ele não está com o motor em funcionamento, a parte mecânica dele, hidráulica, não funciona. E aí, pode ser o que tem acontecido. Em função do motorista fazer essa atividade de pegar, essa ação de pegar, fazer o motor funcionar no tranco, o veículo perdeu o controle e aí ele despencou. O detalhe, Nicomedes, é que o Gilberto morreu no local. Essa Day Willie, de 11 anos, ela foi encontrada embaixo do veículo e as outras vítimas foram socorridas. Para se ter uma ideia, uma criança de 4 anos e a mãe dela de 30 anos, elas conseguiram escapar, sabe por quê, Nicomedes? Elas foram arremessadas do veículo, foram atiradas para fora do veículo e caíram no barranco e conseguiram escapar com ferimentos leves. Então, é um acidente impressionante. Quando a gente conta, as pessoas não conseguem entender. E, por fim, acharam 4 vítimas e ficou faltando a última, que era a criança de 11 anos. E aí, Nicomedes, quando foram fazer a verificação dentro da casa, a criança estava lá, embaixo do carro. Então, esse acidente impressionante chama a atenção e os motoristas que transitam, ou têm veículos, que mantêm uma ficha de manutenção do seu veículo em dia e, principalmente, quem mora em cidades com planos inclinados, muito morro, muito barranco, tomem cuidado para esse tipo de prática, de atividade, porque, senão, pode acontecer um acidente como esse, Nicomedes. É, Fanto, a lei vai trazer a negligência, imprudência e imperícia. A imprudência é quando eu sou exorbitante naquilo que eu vou fazer. A negligência é quando eu deixo de cuidar daquilo que eu deveria cuidar. E aí, em perícia, eu não tenho técnicas suficientes para fazer aquilo. Não é isso? Então, assim, claro que ninguém sai de casa, Fanto, esse moço aí não acordou falando assim, bom dia, graças a Deus, hoje eu vou jogar um carro lá dentro de uma casa. Ninguém faz isso. E o carro, as panes hidráulicas e mecânicas, elas, até que as fabricantes quantificam, dá uma revisão, o que quanto fizer, 10 mil. Aí está lá, kit a ser substituído, conduíte, não sei o quê. Revisão de 20 mil, troca isso, troca esse filtro. Revisão de 30 mil, tudo aquilo, Fanto, é claro que as empresas fazem isso para ganhar dinheiro também. É, isso que é uma verdade. Mas aí a gente tem que se cuidar, né? Principalmente parte de freio, parte de elétrica. E aí, Fantoni, para a nossa tristeza, nós estamos diante de uma tragédia aí, né? Estou explorando essa imagem, para dizer assim que é uma imagem gravíssima, a gente lamenta as mortes. Nos tempos de hoje, Fantoni, esses carros mais atuais não comportam esse negócio de dar o tranco. Ah, vamos descer aqui, colocar a segunda e forçar o motor aqui no tranco. Chamada assim, né? Ele dá um impacto de explosão e o carro funciona. Não, esses carros não aceitam isso. E não bastar, se não aceitar isso, eles ficam sem freio. Você pisa, o pedal fica completamente enrijecido. Não afunda, não freia. Então, assim, é que a pessoa, não, vai dar certo, esse espaço aqui, eu vou conseguir funcionar o carro. Não pega, aí pronto. Misericórdia, né? Misericórdia, né, gente? É um acidente, assim, terrível. A imagem, ela é impactante. Como o Fantoni disse no começo, né? Você está dentro de casa, escuta o estrondo e a corrência vai ficando mais trágica quando fala assim, cadê a criança? Ela está faltando, cadê o fulano? Olha, olha lá, está debaixo do carro. Ah, o Pai Celestial. Misericórdia. Fantoni, Fantoni. Machuca a gente. Obrigado, tá, meu amigo? Depois você volta aqui, Fantoni. Aliás, hoje você está trazendo só trem ruim, só tragédia, né? Depois você volta aqui. É o jornalismo, não é culpa do repórter, né? A gente só pode se solidarizar aqui com as famílias, né? Que ficam sofrendo realmente, né? De ver aqui a reportagem tratando esse assunto, mas é o nosso dever, né?